MÚSICA Muito boa tarde a vocês que estão ligados na Copa do Mundo de Futsal. Lituânia 2021, hoje teremos a segunda semifinal entre Portugal e Cazaquistão. Valendo vaga na grande final de domingo. MÚSICA MÚSICA Estamos com imagens ao vivo da cidade de Kaunas. Onde Portugal e Cazaquistão vão entrar daqui a pouquinho em quadra para esta segunda semifinal. Lembrando que quem ganhar pega no domingo na grande final. Valendo o título, a seleção da Argentina. Que ontem ganhou do Brasil por 2x1. E quem perder faz a disputa do terceiro lugar também no domingo na preliminar contra o Brasil. Portanto, estão aí as quatro melhores equipes do mundo. A Argentina já superou o Brasil. E agora teremos o jogo entre portugueses e cazaques na cidade de Kaunas. Com a presença do público. Você vê aí famílias, crianças, jovens, idosos. Muita gente aí fazendo a festa do esporte e do futsal na cidade de Kaunas. E você acompanha mais uma vez ao vivo. Aqui na FIFA TV. Com narração em português. Um conteúdo especial para o fã brasileiro no futsal e do esporte em geral. A gente tem aí o início da cerimônia oficial de apresentação. Duas equipes vão entrar em quadra também. Arbitragem. Está aí a arbitragem entrando em quadra. O árbitro principal é o Nicola Jerec da Croácia. O segundo árbitro, Daniel Rodrigues, do Uruguai. O terceiro árbitro, Diego Molina, da Costa Rica. E no cronômetro, Ibrahim Mehrabi, do Irã. E está aí, primeiro a seleção de Portugal entrando na quadra. Comandada pelo capitão Ricardinho. Camisa número 10. É o primeiro aí a entrar em quadra. Cracaço eleito seis vezes o melhor jogador do mundo. O experientíssimo Ricardinho. E está o goleiro Bebé. Camisa número 1. E um por um, os atletas de Portugal entrando em quadra por ordem numérica. Time comandado pelo técnico Jorge Flores. Verdão. Time comandado pelo técnico Jorge Brás. Jorge Brás, o técnico português. Portugal que participa da Copa do Mundo de futsal da FIFA. Pela sexta vez na história. E a melhor colocação foi um terceiro lugar no ano de 2000. O ano que o Brasil foi campeão. Portugal foi o terceiro colocado. Na edição passada, em 2016, na Colômbia. Portugal ficou com a quarta colocação. Acabou perdendo a disputa do terceiro lugar nos pênaltis para a seleção do Irã. E agora a seleção do Cazaquistão entrando em quadra toda de branco. Seleção do Cazaquistão que tem aí o capitão entrando em quadra. Número 2, o goleiro Léo Higuita, o brasileiro. E aí um por um por ordem numérica. A gente já viu outro brasileiro estar inando para o número 3. Aí um por um entrando por ordem numérica. A seleção do Cazaquistão. Toda de azul. O goleiro Léo Higuita. De branco. Portugal vai jogar seu uniforme tradicional. Camisa vermelha. Seleção comandada pelo brasileiro. Paulo Figueroa, o Kaká. Técnico do Cazaquistão. Que participa pela terceira vez da Copa do Mundo da FIFA. Até então a melhor colocação tinha sido a oitava de final. Essa já é a melhor campanha do Cazaquistão na história ao chegar às semifinais. Antes de confirmar os times titulares, vamos à execução dos sinos nacionais dos dois países. Começando por Portugal. O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL 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 O SELECADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL seleção e chegamos bem na final, então quem passar terá a melhor campanha da história, como a gente disse, o Cazaquistão já está tendo a melhor campanha da sua história. O Cazaquistão, Orazó, camisa número 8 do Cazaquistão. O Knaub disputou a bola ali com o Sábio Sicílio, você vê na repetição, a bola sobrou para a perna esquerda do Orazó. O Cazaquistão abre o placar em calmas, gol importante, gol logo no início, Birzan Orazó, camisa número 8. Jogador do poderoso Kainar Almaty, o principal time do Cazaquistão, time que briga em Champions League, os principais times do mundo, que fornece a maioria dos jogadores para essa seleção Cazaquistão. Mas vai ter a revisão do gol aí, né? O árbitro de vídeo está aí em ação, o VAR, lembrando mais uma vez que essa é uma novidade nessa Copa do Mundo de futsal, a utilização do árbitro de vídeo. E aí a bola teria saído ali, aparentemente saiu mesmo, né? No início do ataque, o que anularia o gol. A Comissão Técnica da Seleção Portuguesa fez esse pedido. E a gente vê aí que o árbitro está ali, o Nicola Jelic da Croácia e o Daniel Rodrigues do Uruguai também. A decisão... É de anular o gol, exatamente. A decisão é de gol anulado. Ficou claro na imagem ali, né? A bola tinha saído, a bola tinha passado da linha para o milha-quadra. O Paulo Figueiroa protesta, a torcida portuguesa faz barulho. Mas, de fato... É lateral para Portugal, de fato, o gol está no ar. Aí, pediu uma falta na seleção portuguesa, a arbitragem não marcou, tem a chance do contra-gol para o Cazaquistão. Senta ali o Douglas Júnior, vai brigando, a bola fica com o goleiro bebê. Ricardinho. Aí, ele novamente trabalhando a bola, acaba errando o passe. Douglas Júnior. É o Brasileiro, tentou espaço, a bola correu demais. Portugal, que é o time atual campeão europeu. Ganhou da Espanha na Euro 2018 de futsal e eliminou a Espanha novamente na 4ª final. Vamos passar agora a campanha de Portugal, nesta Copa do Mundo de futsal da fita. O Portugal se classificou. O Portugal se classificou como o primeiro colocado do grupo C. Duas vitórias e um empate. Portugal ganhou da Tailândia por 4x1 no primeiro jogo. Depois fez 7x0 na Zulia Salomão e empatou na terceira rodada com o Marrocos por 3x3. Nas oitavas de final, Portugal teve pela frente a seleção da Sérvia e ganhou na prorrogação, no tempo extra, por 4x3 no placar final. Nas quartas de final, novamente na prorrogação, fez 4x2 no Espanha. O Espanha ganhava por 2x0. O final empatou por 2x2 no tempo normal e conseguiu mais dois gols na prorrogação para chegar nesta semifinal. Valeu, está aí na terceira vez, passa por chute bloqueado. O Portugal conseguiu uma vitória importantíssima sobre os espanhóis pela segunda vez aí. Além do que, daí, em 2018, agora, em uma quartas de final de Copa do Mundo. Olha a tentativa, o Gilão, o Gilão e o Gita estão esperto. Fica com a bola, um goleiro brasileiro. Só para terminar de passar as campanhas, vamos agora em campanha do Cazaquistão. O Cazaquistão classificou também como o primeiro colocamento de um grupo da chave A em duas vitórias e um empate também, assim como os portugueses. Na estreia, 6x1 sobre a Costa Rica, depois 3x0 sobre a Lituânia e na terceira rodada ficou um empate 1x1 com a Venezuela. Aí, na fase de mata-mata, oitava de final, goleada por 7x0 sobre a Tailandia. Esse foi o jogo mais desequilibrado da fase mata-mata até agora. Depois, um jogo duríssimo contra o Irã nas quartas de final. O Cazaquistão também voltou a virada e ganhou por 3x2. O Cazaquistão também voltou a virada e ganhou por 3x2. Acabou sendo pressionado pelo Zic e a falta foi marcada. A torcida portuguesa faz bastante barulho, faz festa. A marca apresenta aí nas arquibancadas na Lituânia, hoje na cidade de Caldas. Aliás, a final também de domingo será disputada aqui mesmo na mesma areia em Caldas. Tentou a jogada de um Zic, deu duro na marcação, caiu na... E depois o Douglas Júnior é literal para Portugal. Lançamento, o Tursagolov recebeu na cara do goleiro Bebê, já meio desequilibrado. Acabou errando o alvo, chutou torto, mas foi um bom lançamento do Tainan. Lançamento longo lá da defesa, quase na área ali na esquerda para o Tursagolov. Portugal já sai tocando. Vai passando da marca de 6 minutos no primeiro tempo em Caldas. O placar segue 0x0. Portugal e Cazaquistão. Lembrando que o time Cazaqui teve um gol anulado. Porque a bola saiu ali, o árbitro de vídeo corrigiu no início do lance e a bola tinha saído pela lateral. Esse é um duelo entre um time europeu e um time asiático, claro. Portugal, obviamente, fica na Europa. O Cazaquistão é um país que fica na Ásia. Mas são duas seleções que representam a Uesta. O Cazaquistão, apesar de geograficamente se localizar na Ásia, disputou as eliminatórias europeias, afiliado à UEFA. Foi uma das seis equipes que se classificou via UEFA para essa Copa do Mundo. Cazaquistão, Portugal, Lúcia, Espanha, República Tcheca e Sérvia. Seis que conseguiram a vaga no torneio qualificatório da UEFA no ano passado. A sétima seleção europeia que jogou essa Copa do Mundo foi a Lituânia, que participou por ser a sede da competição. Já na Ásia foram três, foram cinco vagas, perdão. Irã, Japão, Uzbequistão, Tailândia e Vietnã, todos eles já eliminados. Douglas Júnior, por Sago Lov, tem muito espaço para o chute, deixa mais atrás, muito atrás para o Douglas, conseguiu corrigir o passo. O Pani ali na recuperação. O Horá disputou a bola com ele, os dois conversaram de uma maneira mais ríspida ali. O árbitro acalmando os ânimos ali, na beira da quadra, é apenas lateral para a seleção. do casacista. O trabalho é sempre muito com os pés, no goleiro brasileiro. A gente fez um jogo com o Guilherme no quarto final, falando bastante disso. Aí ele na frente, por Sago Lov. O Tainando está aqui aberto na esquerda, na direita o Douglas Júnior. Ela chega no 14, o Douglas Júnior leva para a perna esquerda, a batida tem desvio. A bola saindo de fundo, vai ter escanteio a seleção do Cazaquistão, a gente vê aí na repetição. O chute estava ali no Pani, conversando aí com seus companheiros, ajeitando a marcação. Na finalização do gol do Júnior, o Tainando começa o escanteio. Bola no primeira trave, o chute de primeira do Orazó, a bola subiu demais. O goleiro português. Gente, mais o domínio, trabalha bem o pivô, deixa atrás com o Ricardinho, Pani. Jogada com o Zinho, de novo o chute, defendeu o Higuita. Defende e vibra o goleiro do Cazaquistão, defesaço, toque de cabeça do Zic, sem direção. A bola sai à esquerda, evita o primeiro gol de Portugal, o goleiro do Cazaquistão. Boa tabela do Pani com o Zic, saiu na cara do gol pela esquerda e a boa defesa do Higuita. Em Portugal, agora Afonso, a bola correu demais, sai do gol Higuita. Afonso insiste e briga por ela. O Iestê na Manaus. Cortaram ali o cruzamento do Afonso, a bola vai lá atrás e recomeça com o goleiro Bebê. Cortaram ali pelo meio, o Douglas Junior, acabou dando duro o Ricardinho, roubou a abertura na esquerda, um chute, errou! O Miguel Angelo recebeu bem pela esquerda, depois da ótima roubada de bola do Ricardinho. Teve a chance de perna esquerda, mas chutou torto, errou o alto. O que é isso? Você vê aí o árbitro uruguaio conversando com o Elidita. Tem a cobrança de falta a favor da seleção do Cazaquistão. O Elidita mesmo partiu para a cobrança no meio do caminho. A sobra ainda é do Cazaquistão. Perdeu. Por cima do gol, o chute do Tursagulov. A cobrança do Elidita, o Tainan. O que no Knaub, na verdade, ele ajeitou e não perdeu. Teve um desvio no chute do Tursagulov. Pensei o já cobrado de primeiro ao Knaub. Agora a bola sai por cima. Teve desvio de novo? Acho que não, né? Teve. Vou colocar meus óculos aqui só um minutinho. Mais um desvio, mais um escanteio para a seleção Cazaquistão. Tursagulov na cobrança. A batida cruzada na rede pelo lado de fora na tentativa do Orazov. E agora sim, a posse é do goleiro Bebê, que já recomeça com o Ricardinho. Miguel Angel. Miguel Angel. Está aí o Yesen Amanov pedindo desculpas, mas a falta está marcada no confronto dos dois camisas 10. Ele pôs o braço ali no peito do Ricardinho e derrubou o jogador português. Três faltas cometidas pelo Portugal, três faltas cometidas pelo Cazaquistão. Lembrando que o limite é de cinco faltas em cada tempo. A cobrança latina, hein, Guita? Bem no chute ali, na cobrança de falta do André Coelho e o Guita fez bem a defesa. Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva! Viva, viva, viva! Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. Fala, Fala. 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 A gente vai atualizar daqui a pouquinho as estatísticas dessa partida. Já está na tela o número de defesas Nove defesas do goleiro Higuita pelo Cazaquistão E só uma do goleiro Bebê E o Higuita saindo da área A gente tem nesse momento Treze finalizações Para a seleção de Portugal Contra Doze finalizações do Cazaquistão A diferença é que das treze de Portugal Oito foram na meta Nove com essa última Nove na meta Olha o Taino, travado bem O BBS salva Portugal Olha o Portugal dando propo aí Então eu ia falar Das doze finalizações do Cazaquistão Só uma foi na meta Contra o de Portugal Das treze, oito foram O BBS tinha feito uma defesa Acabou de fazer a segunda Então a pontaria de Portugal Está muito melhor que a dos Cazaques Então o Grosso Júnior A batida As bolas sobem demais Erra o alvo Faltam seis minutos e nove segundos Para o final do primeiro tempo O placar segue zero a zero Sur o Brasil A CIDADE NO BRASIL Você vê na repetição aí a tentativa de jogada ali do Bulo Coelho Que acabou sofrendo a falta, claro, por dois ali na marcação Quarta falta do Cazaquistão, Portugal já tinha cometido a quarta Então duas aí do tiro livre direto Está aí a cobrança da falta, o Luguzinho e o Tainan na barreira Autorizado, partiu, é o Ricardinho, preferiu rolar Tentativa da jogada ensaiada, travado pelo Tainan e depois sai Douglas Júnior Não deu certo a jogada de Portugal Não deu certo também o contra-ataque da seleção Cazaqui E aí a bola sobrou limpa ali Para o Bruno Coelho Você vê na repetição, no erro da saída do Cazaquistão Só que ele errou o alvo Desperdiça a chance do primeiro gol do jogo O Camisa 7 português E recupera ali no meio o João Matos A bola fica mais atrás com o goleiro Bebe O goleiro na disputa com o Douglas Pani está pedindo aqui o João Matos A bola fica de novo no Pani, agora sim chega no João Matos Mais atrás Portugal vai rodando, vai procurando espaços Cazaquistão fechadinho nesse momento Eric Pani novamente Saiu o Eric Tentativa de passar na jogada individual Deu duro, fez o corte por baixo Do Douglas Júnior E a bola sai lateral da Portugal Está aí o Eric Discutindo o árbitro croata Está aí a lateral Para o Bruno Coelho Cobrado Seleção Cazaque Que é formada, como a gente já falou A base por jogadores Do Cairat Almaty É que é o principal time De futsal do Cazaquistão Um time que tem tradição internacional Europeia Disputa títulos de Champions League Foi campeão já da Copa Intercontinental De futsal da FIFA em 2014 Portanto é um time bastante forte Deixa só dessa jogada batida A bola vai sobrando Bloqueia bem e vibra muito Miguel Ângelo Você vê na repetição aí A tentativa do Akbalikov E o Miguel Ângelo traz o jogo Tem aí tempo técnico pedido pela seleção do Cazaquistão Vamos ver se dá para ouvir aí o técnico Paulo Freire E aí E aí E aí E aí O que nós vamos fazer? Esse jogador, esse jogador vai vir aqui. Albert, vai vir aqui, vir aqui. Tainan, Tainan. E aqui. Ok, Tainan? Ok? E aqui, aqui. E você olha. Você pode jogar aqui. E aqui. Ok? E aqui. E aqui, Tainan. E aqui, Tainan? E aqui, Tainan. E aqui, Tainan. Nem precisa vir muito. Nem, estou ali em três dias. Gala, gala, gala. Só o início. Bora, bora, bora. Está aí o técnico Paulo Figueroa, falando a maior parte das instruções em kazaki, russo. O kazaki é a língua oficial do Kazakistão, mas lá quase todo mundo também fala russo, é língua extraoficial. O Kazakistão é uma das... Fazia parte da antiga União Soviética. Mas você viu que o Vavá ali, o Kaká ali, o Paulo Figueroa, falou em português um pouco no Tainan também. A batida é no travessão! Que voleio do Tainan depois do lançamento do Higuita. Jogadaça da seleção de Kazakistão. Se livra Portugal de tomar o primeiro gol. Que lance bonito, plástico, acrobático. Tainan que nas quartas de final fez o gol da vitória sobre a seleção do Irana. Você vê o Jorge Brás preocupado, faltando três minutos no fim do primeiro tempo. Portugal vai tocando a bola. Portugal vai tocando a bola. Tentativa no Kursagulo. Pinto o corte ali, ganha lateral a seleção do Kazakistão. Só para completar a informação sobre o Kairar Almaty, o principal time do Kazakistão. Além de disputar títulos de Champions, falei que ganhou em Copa Intercontinental 2014. Ganhou a Copa da UEFA já faz um tempo, em 2013 e 2015. Mas foi vice-campeão em 2019. E a bola na trave aí. Enquanto a gente está falando aqui, o Orazov quase mais uma vez. É uma segunda bola na trave em sequência da seleção do Kazakistão. Do time titular, o Higuita, o Nurgosin, o Akbalikov e o Douglas Júnior, que começaram o jogo hoje, jogam no Kairar Almaty. Entre as reservas, várias também. O Orazov, o Iessenamanov, enfim, é a base total dessa seleção do Kazakistão. Um trozamento não falta para ele. Não é à toa que está chegando a semifinal pela primeira vez na história. Com boas chances também de chegar a final. Jogo equilibradíssimo até aqui. Mais um tempo técnico pedido aí, dessa vez pelo Jorge Brás. Vamos ver se é o Júnior. Maninho, Miguel, é só a entrada do ala aqui a dar largura. Fábio, fica com o teu pé direito bem aqui. Só isto. Irmos construindo assim, ok? Bebé, agora só um preciso. Um preciso, quatro. Se eles ficarem muito altos, quatro. Coloca esta tabela aqui já. Olha, os joga na segurança lá, já sabemos, ok? Já sabemos, tá? Este que arranca mesmo, para cá. Este que dê segurança. Este que vem aqui. Vou colocar esta tabela. Se a bola for lá, este que se for uma vez vou colocar. Ok? Este que olha. Vamos quebrar o primeiro momento e citar o segundo. Calma. Noelos, intensidade, tá? Bola no pé. Vamos jogar. Vamos jogar. Está aí o Jorge Brás. Vamos jogar. Você ouviu as instruções do técnico português e revê aí a jogada anterior. A bola na trave do Orazov. Quase, quase o primeiro gol do Cazaquistão. E o lamento ali dos jogadores do banco de reservas. Pela possibilidade de ter passado tão perto. Dois minutos para o final do primeiro tempo. O placar em causa. Segue zero Portugal, zero Cazaquistão. Bane a batida. Travado, bem bloqueado pelo Orazov. É lateral para a seleção portuguesa. Ah, é uma bacana. O que, falaνοas geworden from Otaque. Segue duas, doisinken. Um cicl Alice tanto美 defensivo que foi evidente. Um cru 그거 que ela ao mesmoー do Bang. VIDA ON andesope. Pela senhora, um balão deFP. A batida do André Coelho, a bola sumiu, você conferma a repetição. Foi lá no alto e fez a defesa o Higuita, escanteio para Portugal e deixa a bola atrás. A batida de longe de novo do André Coelho, o bloqueio do Kursagulov, segue Portugal na quadra de ataque. Você conferma a repetição, agora a batida ali do outro lado, a bola saiu à direita do gol na tentativa do Miguel Ângelo. A batida do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov. A batida do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov. Kursagulov, o bloqueio do Kursagulov. Tem uma bola da seleção portuguesa, Paní, tem aberto aqui o André Coelho Vamos entrar no último minuto do primeiro tempo, minuto final 0 a 0, Portugal e Cazaquistão Aqui teremos Argentina e Portugal, Argentina e Cazaquistão, façam suas apostas, você é em casa Um grande abraço para os fãs do Brasil que estão acompanhando essa Copa do Mundo em Futsal Estamos na reta final, jogos decisivos, mas claro, estaremos juntos até o final Domingão tem mais dois jogos, os dois últimos jogos da competição A decisão do terceiro lugar, a partir do meio-dia, no horário de Brasília e na sequência a grande final A batida tranquila do Léo e Guilherme Sai do gol aí o Bebé e fica sentindo muito, né? Sai do gol, tem um choque aí com o Horasov Vai tomar o cartão, já sai sentindo bastante o goleiro português Está aí o cartão amarelo para o número 8 do Cazaquistão, que o Horasov Vamos ver a repetição, onde pegou no Bebé que está aí caído sentindo muito o goleiro português Ele pede as roupas ali para o adversário O Bebé sai de cabeça, acaba, acho que o joelho, a perna ali, o joelho direito do Horasov Acaba acertando ali do lado do goleiro o Bebé Foi imprudente o jogador Cazaqui Foi mais a pancada, né? Vai levantar bem aí o Bebé Se Deus quiser, não foi nada demais Esperamos isso Mas é falta feia A quinta do Cazaquistão Faltando aí 45 segundos no intervalo A próxima, se der tempo, a próxima é tirar o nível indireto Só para complementar a informação Domingo, a partir do meio-dia no horário de Brasília A decisão do terceiro lugar Brasil contra o perdedor desse jogo E logo na sequência, a partir das duas da tarde, no horário de Brasília Argentina contra o vencedor desse jogo de agora, na grande final Estaremos juntos, Domingão, nesses dois jogos Na saideira da Copa do Mundo de Futsal A Vi, você que está acompanhando aí, desde o Brasil Grande abraço, a Vi dos amigos, a Vi da família Para quem não assistiu ainda, acompanhar essa data final, último dia Sempre legal, aproveitando que a FIFA tem agora essa narração em português Conteúdo especial para os fãs brasileiros Que seja sempre assim daqui para frente Afinal, o Futsal é um esporte gigante no Brasil e merece toda a atenção Foi o Douglas Junior, a batida, a bola sobe demais Com tranquilidade, o goleiro Bebé, já devidamente recuperado Vai refor a bola em jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Senhoras e senhores, por favor... Senhoras e senhores... 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 Senhor... 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 Senhor...